E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de volta no DCS World, Digital Combate Simulation. Eu vou iniciar uma sequência de vídeos, como o próprio título diz, Simulador de Voo de Combate para Iniciantes, Simulador de Voo de Combate para Iniciantes. Esses vídeos serão para aqueles que não conhecem o DCS World e querem começar na área de simulação de combate, num simulador tão bom quanto esse, mas para combate, pessoal. Esse aqui vai ser um simulador que não é para joguinhos. Esse aqui não é aquele tipo de simulador que o cara fica dando tirinho, o cara fica voando fora da aeronave, o cara fica chorando que não consegue acertar o alvo. Esse aqui é um simulador de combate para iniciantes. Então, para aquele pessoal que já está velho ou já está acostumado a ver esses vídeos, não vai ser útil para eles. A ideia é mostrar o básico do básico e algumas informações úteis que a gente, que já tem algum tempo pilotando esse simulador, já vem acumulando com os anos. Por isso, vamos começar pela parte principal. Para você ter esse simulador, como você pode ver aqui no próprio site do DCS, você tem muitas opções aqui de compra. É lógico que isso aqui não é de graça, pessoal. Ninguém faz um simulador desse e gasta anos e anos para dar presente para vocês. Esse aqui é comprado. Uma parte dele que não é comprado é aquela parte que você tem de... Essa aqui, ó. Que é essa aqui, que é o DCS Word 2.0, 1.5 ou 1.5 Beta. Isso aqui é a base de todo o sistema. Você tem que baixar essa versão 1.5. E se eu não me engano, 1.2 é quando você vai comprar o mapa de nevada. Beleza? Esses aqui, é de graça. Se você quiser comprar alguns aviões, está aqui, ó. Vamos ver aqui no Shopping. Ofertas especiais. Vamos ver ofertas. Shopping, módulos, módulos. Está aqui. Se você der uma olhada rapidinho aqui, você... Olha aqui, ó. Vamos ver um Mirage. Para quem é brasileiro e voa no Brasil, olha essa máquina aqui, o Mirage 2000C, que é uma aeronave de interceptação. 60 dólares. O que é que é 60 dólares hoje, pessoal? Numa crise desgraçada que está esse país, 60 dólares não é nada. Vamos ver outra aeronave aqui, muito boa. Deixa eu ver aqui, aquela que eu vou usar para apresentar os vídeos. Só um instantinho. Aqui, ó. Esse aqui é o famoso ADC Warthog. 40 dólares, pessoal. Isso aqui é comprado. É lógico que é comprado, né? Se você quer coisa de graça, vai ficar aquele joguinho de dando tirinho que vocês acham na internet. Como o título diz, simulador de voo de combate para iniciantes. É isso aí, pessoal. Deixa eu dar uma mostrada rapidinho aqui, lá dentro do simulador, para vocês dão uma olhada. Vamos ver aqui. Carregando. Uma vez que para iniciantes... Espera aí, pessoal. Só carregar rapidinho aqui. Beleza. Esse aqui é a versão 2.0 de Nevada. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no editor. Como eu estou no mapa de Nevada, depois eu vou mostrar o outro mapa que existe para ele aqui. Carregando. Esse aqui é o mapa de Nevada, seus. Como vocês podem ver, para quem conhece o mapa de Nevada, é só deserto, né? Ainda há muitas construções aqui para que vocês possam trabalhar. O editor, se vocês deram uma olhada no meu canal aí, tem muita informação ou tem alguma informação que eu já dei sobre esse editor aqui. Por isso, dá para vocês começar algumas coisinhas, né? Só esperar ele terminar de carregar aqui. Porque esse mapa aqui é muito pesado, né? Muito pesado. E só não perde para a atualização daquele mapa do Falcon BMS. Tem um mapa lá da Europa. Tem um amigão nosso que fez um mapa lá da Europa. Nossa senhora, para carregar o mapa lá é uma briga feia, senhores. Mas esse aqui não tem problema não. Só mostrar aqui uma coisinha rapidinha aqui. Está vendo a base aqui? Temos uma, duas, três, quatro, cinco. O que não falta aqui é o aeroporto para vocês brincar, né? Vamos ver uma base que eu uso muito aqui. Que é essa Tonap. Acho que a pronúncia é essa. Tonap, qualquer coisa assim, né? Você tem a opção aqui de mapa. Uma imagem de satélite, né? Esses pontinhos azul aqui, por exemplo, o G01, são os estacionamentos onde você pode colocar a aeronave, né? Como eu falei, pessoal. Dá uma olhada no meu canal lá para vocês verem algumas instruções sobre ele. Isso aqui é a imagem de satélite. Deixa eu ver uma coisinha boa aqui para vocês. Quer ver onde tem cidade aqui? Espera aí. Deixa eu ver rapidinho aqui. Alta pista de pouso aqui, ó. Vamos ver a cidadinha aqui, ó. Beleza, né? Por isso que o mapa demora a carregar. Olha o tanto de construção aqui, ó. Vamos dar a entrada lá rapidinho, só para vocês verem a aeronave que eu vou usar. Porque esses vídeos que eu vou postar tem que ter no máximo 10 minutos. Espera aí. Vamos abrir aqui. Open 02. Essa aqui. Espera aí. Só carregar rapidinho aqui, pessoal. Carregando. Aqui, ó. ADC Watertalk. Bora lá. Carregando. A ideia é... Vamos usar o princípio básico, né? Eu vou dar uma amostragem rápida que eu já estou mostrando aqui, que é o editor. A aeronave que eu vou usar, né? Opa, carregou aqui. Beleza. Essa aqui é a aeronave que nós vamos usar, ó. ADC Watertalk. Eu não configurei a placa de vídeo para ele ainda, porque eu acabei de atualizar meu sistema. Atualizar não, né? Tive de trocar, senhores. Windows 10 fez uma atualização. A última atualização do Windows 10 que eu tinha, ele me corrompeu o meu drive do meu Sytec F65. Então, ficou impossível usar ele, né? Tecnicamente, não. Porque... Dá uma olhada aqui fora. A máquina aqui, ó. Essa máquina nós vamos usar aqui, pessoal. Como eu estava dizendo, o Windows 10 fez uma atualização onde eu perdi meu drive do meu Sytec, né? Depois de muita briga, eu consegui voltar ele a funcionar, né? Aí, o que que eu fiz? Bom, voltei a fazer um backup do sistema. E quem disse que o filho da mãe deixou, pessoal? Mexi, troquei, usei mais de um programa e nada. Nada do Windows deixar fazer um backup. O que que eu fiz? Sabe uma coisa? Eu tenho um Windows 8 que eu comprei e instalei de novo. Pronto, tá aqui de novo. Como eu disse, pessoal, os vídeos estão tendo no máximo 10 minutos. Por isso, é esse aeronave que nós vamos usar, pessoal. Só sair rapidinho aqui. Deixa eu mostrar a outra versão do DCS World, que é o mapa do Cáucasus. Rapidinho aqui, só ele carregar aqui. A princípio, a maioria dos U eu vou usar no mapa de Nevada, né? Esse aqui é o DCS World também, senhoras. Só que no mapa do Cáucasus. Aqui, ó. Beleza. Aqui temos a Rússia aqui em cima. Se não me engano, aqui a Turquia aqui embaixo. E alguns paizinhos aqui que... No momento, não merecem nenhuma consideração, né? Mas o que não falta aqui é a área para treinamento, pessoal. Então, esses mapas são muito grandes, viu? Deixa eu ver se eu tenho uma missão salva aqui. Ah, beleza. Aqui, o A-10 aqui também. Deixa eu carregar rapidinho aqui. Vamos carregar aqui. Como o vídeo é para iniciantes, vamos começar pelo básico, né? Reconhecer a aeronave, ligar a aeronave, Sistema de navegação. Depois, vamos usar armamento. Apesar do A-10 não ter muitos armamentos, como outras aeronaves, Dá para fazer muita coisinha aqui, pessoal. Como eu disse, simulador de voo de combate para iniciante. Aqui ele já está ligado. Espera aí. Quando ele está ligado, é esse aqui, pessoal. Opa. Opa. A qualidade dos gráficos. Vamos dar uma olhada lá para fora. Olha o motor funcionando ali, ó. Vai ser beleza, hein? Vamos dar uma olhada lá fora. Olha ele ligado aí. Esse aqui é só uma palinha, pessoal. Como eu disse. Simulador de voo de combate para iniciante, pessoal. A ideia, a ideia é que eu possa ensinar algumas coisinhas que eu já sei. Só para iniciante, pessoal. Se não, algum veterano, olha esses vídeos aqui. Porra, já vi esses vídeos. Mas a ideia não é para esses caras. É para aqueles que ainda não conhecem nada desse simulador. Por isso, esse é o primeiro vídeo. A ideia é colocar dois vídeos por semana. Ou seja, terça e quarta. Então, no próximo vídeo, vamos fazer uma apresentação da aeronave. E depois, vamos mandar a bota. É isso aí, pessoal. Aguardem o próximo vídeo. DSS World Simulation. É isso aí. Bora lá. Aguardem o próximo vídeo. Para amanhã, pessoal. Muito obrigado. 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 Obrigado.